Jorge Costa sai de forma surpreendente do Académico de Viseu quando faltam seis jornadas para o final da Liga Portugal 2-Chap-Seq, numa altura em que os vizientes lutam pela subida à primeira liga, a dois pontos do Farense, terceiro classificado, e a quatro do Estrela da Amadora, o segundo. O Visão 9 vai até às ruas de Viseu saber qual a opinião dos vizientes sobre esta situação. Ficamos sobre a linha da forma que temos há pouco jornadas no fim e o Jorge Costa está a fazer um excelente campeonato, e fez um excelente campeonato até agora, está a suprirmos a forma como que as coisas, há pouco jornadas no fim, acontecem isto. Não estou a par do que o Académico de Viseu, mas ele é bom treinador, não é? Estava a sair jogos do final, entretanto sai agora, quando o Académico está mesmo na luta pela subida de divisão. Está errado ele sair, já vai acabar o campeonato primeiro. e depois saía. Sr. António, foi apanhado de surpresa com esta saída de Jorge Costa? Fui. Fui e não gostei da surpresa. Mas, como lhe digo, eu nem saí as razões por que foi, sejam qual forem, acho que nenhum nenhum adepto do Académico gostará dessa atitude. De qualquer maneira, esperemos que se corram bem daqui até o fim. Há poucas jornadas, já vai ser muito difícil agora recuperarem com esta saída. Eu acho mal. Ao menos deixavam acabar a época. Não era. Agora manda o homem, ou foi ele que se quis ir embora. Sem jornadas. Ali é mais a estar inquietos. E acha que isto poderá ter impacto na equipa? Eu, para mim, acho que vai ser... Olha, ainda há bocado disso ali para aquele meu colega. Se o Académico perder cá com o Oliveirense, vem cá para baixo, para o meio da tabela. E perde as esperanças de subir. O Natito passou aqui, era uma hora, e disse, olha, sabes uma novidade? Os senhores gostam, já não é treinador do Académico. Eu, não me diga-se, agora no fim da época, que estava a fazer um serviço tão bom, tudo indicava que o Académico, até tínhamos esperanças de ele subir à primeira divisão, e agora com esta mudança, não sei o que irá acontecer ao Académico. Fui. Eu e todos os vizienses, dada a boa carreira que o Académico está a fazer, era toda a justiça que pudesse continuar. A seis jogos do final, acha que pode ter influência na equipa? Estas coisas mexem sempre, com o balneário, portanto, não é uma notícia boa, nem dá ânimo ao pessoal, mas pode ser que as coisas corram bem. Ainda mantém a esperança de ver o Académico no próximo ano, na primeira liga? Sim, sim. Desde que o Jorge Costa tomou a direção, o comando técnico, o Académico que viseu, tem feito uma excelente carreira. Fui, fui bastante surpreendido, porque estava convencido de que estava a fazer um bom papel, o Académico estava a portar-se bem, com um outro desejo, que é normal em futebol, mas realmente fiquei surpreendido e a pensar que realmente deve haver um motivo muito poderoso para que ele, nesta altura da época do ano, abandone assim a equipa.